O certo moço saiu De sua casa querida Deixando seu pai e mãe Pra outras terras partir Pedindo sua herança Tudo que lhe pertencia Espanjou sua herança Em toda orgia da vida Volta, meu filho Pra tua casa querida Já que gastasse o que tinha Em toda orgia da vida Volta, meu filho Teu pai espera por ti Pra tua casa querida Ele espera por ti E tornando em si mesmo disse Quantos jornaleiros de meu pai Tem pão com abundância E eu aqui pereço de fome Mas, hoje mesmo Eu irei ter com meu pai Eu irei, pai Pai Fiquei contra os céus E contra ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Mas, faça-me Como um dos teus jornaleiros Naquela terra estranha Passando fome e frio Aí, então, se lembrou De sua terra querida Tendo acabado o dinheiro Os seus amigos fugiram Mas, hoje eu voltarei Pra minha casa querida Volta, meu filho Pra tua casa querida Já que gastaste o que tinha Em toda orgia da vida Volta, meu filho Volta, meu filho Volta, meu filho Volta, meu filho Teu pai espera por ti Pra tua casa querida, ele espera por ti. Você está ouvindo aqui no canal Carbono, o compacto, volta meu filho, de Trio Novo Horizonte. Obrigado e Deus os abençoe. Obrigado mesmo. O PT Costa e não se compram com dinheiro, é preciso que o grande se recorra a Deus primeiro. Fazendo isto tudo podem correr bem, pra receber Pentecoste fica em Jerusalém. Eu sou Pentecostal e tu, eu sou também. Quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. Eu sou Pentecostal e tu, eu sou também. Quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. Naquele dia lá em Jerusalém, os crentes se reuniram para receber também. E se você ainda está esperando, fica firme, meu irmão, que Jesus tá batizando. Eu sou Pentecostal e tu, eu sou também. Quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. Eu sou Pentecostal e tu, eu sou também. Quem não é Pentecostal fica em Jerusalém. 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 A lua transformará em sangue e o sol não dará o seu fulgor. As potências serão abaladas, atemorizadas com a vinga do Senhor. Prepara, ó irmão, vigia, pois brevemente Cristo voltará. Prepara, ó irmão, vigia, pois o momento isto ninguém saberá. A igreja de Jesus Cristo está preparada. A igreja de Jesus Cristo está preparada. Prepara, ó irmão, vigia, pois brevemente Cristo voltará. Prepara, ó irmão, vigia, pois o momento isto ninguém saberá. 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 O momento isto ninguém saberá. A igreja de Jesus Cristo está preparada. Em uma cidade foi entrando No portão da cidade Com um enterro foi encontrando E atrás da multidão Uma mulher ia chorando Ele parou o esquife Moveu-se de compaixão Para a mulher foi falando Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Que eu aqui estou Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Eu aqui estou E vendo-a O Senhor moveu-se de íntima compaixão Por ela e disse-lhe Mulher Não chores E chegando-se Tocou no esquife E os que levavam pararam Disse-lhe Jesus Mãe cego A ti eu te digo Levanta-te E o defunto levantou E começou a falar E Jesus o entregou A sua mãe E de todos se apoderou O grande temor E todos glorificavam A Deus Dizendo Um grande profeta A vida se levantou Entre nós E Deus visitou O seu povo E a sua fama Correu por toda a Judéia E por toda a terra Circunvizinha Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Que eu aqui estou Não chores mais Não chores mais Disse Jesus Que eu aqui estou Você acabou de ouvir aqui no canal Carbono O compacto Volta meu filho De trio Novo Horizonte Obrigado e Deus os abençoe Obrigado e Deus